TV Artilheiro saber que você tem esses jogadores que talvez estarão em melhor condição porque não tinha condição para o jogo também na situação? Se a torcida pedir agarra, disposição e entrega, aconteceu isso hoje, principalmente no segundo tempo jogadores que não atuavam muito tempo, como Mazola, Júlio e César, entraram o Alan lateral direito e viram o que aconteceu nesse segundo tempo o segundo tempo só jogou uma equipe, o Ceará jogou, a vitória marcou felizmente as oportunidades que nós tivemos não conseguimos cumprir Vamos aqui ouvir a palavra do Marcelo Cabo Nós saímos com a vitória hoje, mas o que aconteceu no segundo tempo nos dá o alento muito grande que terça-feira, se Deus quiser, vamos reorganizar tudo e partir para a vitória O que você acha que o seu time teve esses 15 minutos de apagão? É o que eu sempre falo com ele, se você jogar contra uma grande equipe com vitória você tem que estar 95 minutos de constante, vamos em constante 15 minutos e pagamos o preço Eu sei que quando chegou disse que Ceará é um time que não cai O que você viu na partida de hoje, mas você continua com essa certeza, Ceará não cai? Hoje foi o primeiro quilômetro de uma maratona de 22 quilômetros, né? Corremos o primeiro quilômetro, perdemos o jogo, mas eu continuo afirmando O que eu vi hoje aqui, o que eu convivi com esse grupo em 4 dias, eu tenho a certeza que a gente vai reverter esse quadro Como é que você vê a palavra vingoladora do Marcelo? Cara, isso aí a gente tem que respeitar a torcida, né? O nosso maior patrimônio que nós temos no Ceará é a nossa torcida Os pagos ingressos, eles têm todo o direito de ter o brilho dele O Thiago, ele fez uma grande partida, estava 2 a 1 Ele salvou ali duas grandes bolas e a gente conta com a experiência dele nesse momento Então a torcida é o nosso maior patrimônio, ela tem todo o direito de chegar aqui, aplaudir e vaiar quem ela quiser Ao mesmo tempo ela vaiou o Thiago, mas terminou o jogo e aplaudiu o time Então eles tiveram aquilo que eles esperam do Ceará Ir além do seu limite, o Ceará hoje foi além do seu limite, mas infelizmente não conseguiu reverter o quadro e sair com a vitória Quando surgiu do segundo golpe, você não ia perder o jogo O que aconteceu com a gente? Nós tomamos o primeiro golpe, foi um gol Aí a gente tinha que se reequilibrar dentro da partida Para depois buscar o empate Não, tomamos o primeiro gol, desarticulamos, perdemos o fome Tomamos o segundo, aí sim, passaram 5 ou 10 minutos E a gente conseguiu entrar novamente na partida E aí sim, fizemos o melhor de jogar a partida Os 30 minutos nesse primeiro tempo Essa reação do Ceará no segundo tempo Da credibilidade para nos próximos jogos no Ceará realmente reagir? O Ceará que vocês vão ver é o Ceará do segundo tempo É um Ceará que não desiste nunca Nós não vamos desistir nunca O Ceará é que o segundo tempo O Ceará que vai ter um equilíbrio técnico-tático Principalmente jogar com lugar, jogar com disposição Ganhar a primeira bola, ganhar a segunda bola Foi o que aconteceu Nós jogamos contra o líder do campeonato E eles um time muito experiente Fizeram os dois primeiros gols, se fecharam E aí abri de cara de jogar O Ceará jogou Criou as oportunidades Mas infelizmente não conseguiu Com o primeiro gol Hoje você teve que gritar mais Hoje, naquele jogo Você precisou desgastar mais valores É minha característica Eu sou um treinador Porque eu jogo com o time Eu vivo Infelizmente não posso entrar no campo Mas aquilo que eu posso fazer na beira do campo Para que dê o melhor para os meus jogadores É uma característica minha Falar muito durante o jogo É posicionar Incentivá-los Isso é uma característica minha Em todas as partidas Marcelo, vamos falar da CUT Foi muito taquinho O Marcelo continuou conversando com isso Foi muito taquinho os 15 minutos O time começou melhor do que o Vitória Melhor organizado Fizemos o gol com o Ceará Foi anulado E até nós tomamos o gol E estamos no superior da partida Tomamos os dois gols Nos desarticulamos Demoramos muito a recuperar Equilibrar de novo na partida Depois dos dois gols Mas conseguimos se recuperar da partida E não fizemos nada nesse momento Pelo que você está vendo da O equipo Os dois, seis agravos Estiveram no mesmo apetado Estrela Os dois, os dois, os dois Os dois, os dois Vocês acham que precisa Que precisa de mais Esforço É um momento Quando pegar esse pessoal Unir Fechar o gol Você acha que precisa De mais reforço Isso é uma coisa Que nós estamos tratando interno Com reuniões Analisando O que a gente está vivendo Quais são as carências O que a gente precisa reforçar E com certeza A diretoria está trabalhando 24 horas Para que a gente possa Suprir aquelas necessidades E trazer os reforços pontuais Para a equipe Você no primeiro tempo ainda Tirou o Vitor Luiz da esquerda Acabou também mexendo no meu campo Colocando o cerneio Voltando a ocupar a esquerda Por que essa mudança Não viu assim Um O Ceará Muito eficaz Pelo lado esquerdo Não, não foi O Vitor Ele não estava mal na partida Mas eu precisava Criar um fato novo Eu precisava Repaginar o meu time Naquele momento Que estava Desequilibrado Desarticulado Dentro da partida O Vitor Ele estava na média Que todos os jogadores Estavam naquele momento Só que eu como comandante Eu preciso tomar uma atitude Não importa Seja com 10 minutos No intervalo Ou no ciclo do tempo Nós precisava tomar uma atitude Eu precisava criar um fato novo Eu precisava colocar o time mais pra frente Eu acho que surtiu o efeito Tanto que fizemos O bom senhor do tempo Você chegou aqui com todo ânimo Essa derrota Refece de alguma forma O seu ânimo De forma nenhuma De forma nenhuma De forma nenhuma A lamentação Ela só vai até amanhã Na hora que eu acordar Eu já vou articular O que que temos de treinamento Pra amanhã Não temos tempo para lamentar Terça-feira temos o América aqui E o jogo mais importante Vai ser o próprio Vai ser o América terça-feira E se nós vencermos Nós vamos começar a trilhar O caminho da vitória A gente precisa propor o jogo A gente precisa marcar bem E propor o jogo Claro que passou pela minha cabeça Mas Com o jogo ser ofensivo O Baraque e o Ilha Posicionaram muito bem Susto Então é uma questão De idealizar Aquilo que a gente precisa levar Para o jogo Para propor o jogo Dentro de casa Eu não posso jogar em casa Marcando Só abdicando de jogar Quando eu jogar sempre Aqui no Castelão Eu vou sempre trabalhar A minha equipe Para propor o jogo O Alex Amado Que chegou Ele já é uma opção Para você Com certeza Com certeza Precisamos trabalhar A recuperação do Alex Ontem e hoje Pelo desgaste que ele teve De viagem Chegou de três Dois horas da manhã E ainda Com quase doze horas De viagem Mas a gente conta Com ele já Para terça-feira Amanhã ele já está treinando Normalmente Ele recuperou bem Essa estresse da viagem E agora nós contamos Com ele para terça-feira Sem falar em nomes Mas a diretoria Deixou transparecer Inclusive o presidente Está atrás de um zagueiro Um meia Mais um atacante Passaram alguma coisa de concreto A Marcelo está chegando Está macertando É, estamos tendo reuniões periódicas E o presidente tem Muito atento ao mercado E com certeza Vai chegar mais bons valores Como o Mazola Como o Júlio Como o Alex Amado Para poder agregar A esse grupo de trabalho O atacante O presidente já confirmou O Giancarlo Está certo Mas está esperando Um problema burocrático É um jogador Que te agrada? De uma característica Que a gente não tem Jogador que faz o pivô Jogador da bola aérea Por exemplo Se hoje eu tenho o Giancarlo Nesse momento final Que a gente propôs No jogo De amassar o Vitória No campo dele E a bola tanto alçou Na área Passou na frente Talvez É o jogo Com a característica Do Giancarlo Era uma proposta Que eu poderia ter De jogo Nos últimos 20 minutos Tentar empatar o jogo E até mesmo ganhar Como é que o Marcelo Vai fazer Para consertar o teu time Então olha Que ele dá uma desligada Ele tem assim Uns espasmos Toma dois gols Para voltar para o jogo É duro né Estamos trabalhando muito Foi uma semana De muito trabalho Em cima do psicológico E dos jogadores Uma coisa Podemos ressaltar Tomamos o gol E tivemos poder de reação Infelizmente Não ganhamos Isso já não acontecia E agora a gente tem Que trabalhar esse ponto De quando tomar o gol Não desequilibrar Isso é passo a passo Nós só temos Quatro dias de trabalho Precisamos de tempo Para poder ir colocando Ponto a ponto Para a gente ter uma equipe justa E bem perto do ideal Você jogou sábado Joga terça Precisa trabalhar O tempo é pequeno Você descansa mais Ou trabalha mais? A gente tem que ter um equilíbrio Entre a recuperação E o trabalho Eu não posso abdicar De trabalhar essa equipe Na segunda-feira Na véspera de jogo A gente tem que propor Uma equipe Que venha dentro do Castelo Na terça-feira E possa vencer o Américo Então A gente ao mesmo tempo Tem um equilíbrio Entre a recuperação E o trabalho Não podemos abdicar Nem de um Nem de outro TV Artilheiro